Como o barco navega esperando no porto chegar Como o vale no estado sombrio na esperança do sol Como a árvore sem folhas espera a primavera Qual a mãe no estado aflito de seu filho nascer Como os pássaros alegram a morrer com seu cantar Assim vive os fiéis esperando o brisqueiro voltar Como a terra ansiosa espera a chuva cair Como espera ansioso o noivo a noiva no altar Como a planta sem água espera o regador Como espera o filho perdido sua mãe encontrar Qual poeta na inspiração espera compor Assim vive os fiéis esperando o seu salvador O amor produz a esperança, a esperança, a paciência Pois quem sempre espera alcança o amor na crença Pois quem sempre espera alcança a morada no além do infinito Receber a coroa de glória Porque assim está escrito O amor produz a esperança, a esperança, a paciência O amor produz a esperança, a esperança, a paciência Por que assim está escrito O amor produz a esperança, a esperança, a esperança, o amor produz a esperança Eu te amo, Senhor, porque Tu estás sempre comigo Este amor é imenso e abrange todo o meu ser As muitas águas não poderiam apagar esse tão grande amor Nem mesmo os rios afogar, Senhor As muitas águas não poderiam apagar esse tão grande amor Nem mesmo os rios afogar, Senhor Ainda que alguém desse tudo o que tinha Em troca deste amor, certamente eu recusaria As muitas águas não poderiam apagar esse tão grande amor Nem mesmo os rios afogar, Senhor As muitas águas não poderiam apagar esse tão grande amor Nem mesmo os rios afogar, Senhor 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 Ele veio nos trazer a salvação O seu plano era salvar os pecadores Mas eles o rejeitaram e a Ele crucificaram O seu nome é Jesus É mais doce que o céu O seu nome é paz É amor, vida e luz Esse Jesus Esse Jesus Que um dia foi crucificado Prometeu Que é muito breve a de voltar Venha hoje mesmo Enquanto é tempo Pense não Demores muito Vem correndo pra Jesus O seu nome é paz O seu nome é paz É amor, vida e luz O seu nome é Jesus É mais doce que o céu É mais doce que o céu O seu nome é paz É amor, vida e luz Vida e luz Vida e luz Vida e luz Humilhações na cruz Sofreu Sofreu o meu Jesus A ponto de morrer Por mim e por você Naquela cruz Devemos sempre amá-lo De joelhos adorá-lo Porque sempre em nossos corações Ele quer viver De joelhos adorá-lo Porque sempre em nossos corações Ele quer viver Nós vamos todos remidos Podemos isso dizer Jesus é nossa vitória Nós temos esse poder Iremos todos subir Iremos todos subir Arrebatados seremos Em glórias Sentiremos o Espírito De Deus habitar Iremos todos subir Iremos todos subir O verdadeiro amor Não ensobedece Não desobedece Se entrega na dor O verdadeiro amor O verdadeiro amor Não ama com rancor Sofre calado Sendo maltratado Sendo maltratado É o verdadeiro amor O verdadeiro amor Encontrei em Jesus Quando se entregou na cruz Quando se entregou na cruz Me revelou Agora tenho calma Ele iluminou minha alma Me entregando O verdadeiro amor O verdadeiro amor O verdadeiro amor Eu vi na cruz Travado O Cristo imaculado É o verdadeiro amor O verdadeiro amor Não ama com rancor Sofre calado Sofre calado Sendo maltratado É o verdadeiro amor O verdadeiro amor Encontrei em Jesus Quando se entregou na cruz Me revelou Agora tenho calma Ele iluminou minha alma Me entregando O verdadeiro amor Vem a fonte da água da vida Graça, Senhora, Senhora, Senhora Segui Pois vive ainda E é tempo de encontrar A esperança De ser mais feliz Amém Vem Somente Jesus Cessará Cessará o teu sofrer E a tristeza Que invade o teu ser Ouará um fim então Que a paz dominará Vem No futuro poderá ser mais feliz Deus precisa de você Sei que é ele que chama com carinho e afeto E em teu rosto um sorrido quer brilhar Então será feliz e viverás na luz Vem, esqueça o passado e dele não se lembre mais Ouça o convite e encontrarás a paz Que neste mundo muito tempo procurou Vem, deixa esta amarga vida de sofrer Pois tudo é possível ao que crer Vem, no futuro poderá ser mais feliz Deus precisa de você Deus precisa de você Deus precisa de você Deus precisa de você Vamos dar as mãos E cantando sair por aí Dizendo que Cristo é o rei da glória E que ele vai voltar em breve Vamos dar as mãos E cantando sair por aí Dizendo que Cristo é o rei da glória E que ele vai voltar em breve Se queres ser feliz Fazer o que a Bíblia diz Se entregar inteiramente a Deus Se arrepender de seus pecados viz Se queres ter Cristo na vida Se queres ter paz e amor Venha correndo agora mesmo Se entregar a Jesus Cristo o Salvador Vamos dar as mãos E cantando sair por aí Dizendo que Cristo é o rei da glória E que ele vai voltar em breve Vamos dar as mãos E cantando sair por aí Dizendo que Cristo é o rei da glória E que ele vai voltar em breve Vamos dar as mãos E cantando sair por aí Dizendo que Cristo é o rei da glória E que ele vai voltar em breve Vamos dar as mãos E cantando sair por aí Dizendo que Cristo é o rei da glória E que ele vai voltar em breve E que ele vai voltar em breve Eu descobri como é bom caminhar De mãos dadas no Senhor Eu descobri como é bom caminhar De mãos dadas no Senhor Quando o caminho é estreito Tudo é direito, tudo é tão normal Sinto alegria no peito Cristo me leva à terra celestial Eu descobri como é bom caminhar De mãos dadas no Senhor Eu descobri como é bom caminhar De mãos dadas no Senhor Quando caminho com Cristo Eu tenho abrigo Eu tenho alegria total Sinto alegria no peito Cristo me leva à terra celestial Eu descobri como é bom caminhar De mãos dadas no Senhor Eu descobri como é bom caminhar De mãos dadas no Senhor Sinto alegria no peito Sinto alegria de viver Porque Cristo aprova o meu caminhar Por isso eu tenho alegria, paz e amor E gozo eterno Eu descobri como é bom caminhar Eu descobri como é bom caminhar De mãos dadas no Senhor Eu descobri como é bom caminhar De mãos dadas no Senhor Eu descobri como é bom caminhar Eu descobri como é bom caminhar De mãos dadas no Senhor Eu descobri como é bom caminhar Jesus Que o lelho da cruz Meus pecados consumam Esse pão Esse vinho Santo é puro Ele é Parte sublime de Deus Que habita entre nós Vem, Senhor Jesus Esse pão purificar Através do sangue Vertido na cruz Vem, Senhor Jesus Com seu povo vencer Para que as trevas Se tornem loucas Esse pão Esse vinho Vem, nosso ser, limpar Para termos com Deus A perfeita unia Esse pão, esse vinho Santo é puro, ele é Parte sublime de Deus Que habita entre nós Vem, Senhor Jesus Esse pão purificar Através do sangue Através do sangue Vertido na cruz Vem, Senhor Jesus Com seu povo Vem, Senhor Jesus Para que as trevas Se tornem luz Ele me amou primeiro Me escolheu primeiro Me deu paz e santificação Tomou sobre si Minhas transgressões Deu minha vida Sobre a cruz Teve suas mãos Teve suas mãos feridas Teve suas mãos feridas Teve suas mãos feridas Chorou muitas lágrimas por mim Quando o cálice assim passava sobre si Mas tudo suportou porque ele me amou primeiro Sou de Jesus e nada vai me separar Deste amor que é tão infindo e sem parar Nem mesmo a morte me separará de Jesus, meu grande mestre Pois com Jesus serei fiel até o fim Sou de Jesus e nada vai me separar Deste amor que é tão infindo e sem parar Nem mesmo a morte me separará de Jesus, meu grande mestre Pois com Jesus serei fiel até o fim Pois com Jesus serei fiel até o fim Pois com Jesus serei fiel até o fim